Boa tarde, companheiros. Pula livre! Vocês podem imaginar que é sempre muito emocionante encontrar o Lula. Emocionante e absurdo. Porque quem devia estar presidindo o Brasil, está preso. Quem está presidindo o Brasil, devia estar preso. O Brasil está de cabeça para baixo. A gente reencontra o Lula, parece que nós conversamos ontem os sindicatos metalúrgicos em abril do ano passado. Mais maduro, mais reflexivo, tirando lições das experiências nossas e muito preocupado não só com a situação do Brasil, mas com a necessidade de uma resposta mais rotunda, mais massiva, mais sistemática da parte do movimento popular. Como ele disse, esse governo dá todo dia razões para a gente se mobilizar. cada vez mais, cada vez mais indigno, cada vez mais imoral, cada vez mais destruição dos direitos. Então, é um convite para a mobilização popular. Ele está firmíssimo, do jeito que ele era, com saúde, correndo nove quilômetros por dia. Ele sabe que ele vai sair e ele sabe que ele vai voltar a ser presidente do Brasil. Ele está preparado para isso. Ele está informado, analisa, conversa. Agora, é uma brutalidade deixar o Lula preso. A nossa vontade era pegar a mão dele e falar, vamos sair daqui, Lula. Seu lugar não é aqui, cercado por esses chacais que estão aí. Seu lugar é lá fora, na vigília, com o fogo. Esse é o lugar dele. E ele vai sair. Ele tem cada vez mais consciência que ele vai sair. Ele sabe que, juridicamente, a situação é muito complicada. Mas ele vê que, politicamente, vai se criando as condições para ele sair. Super agradecido a vocês. Como se vocês fossem família dele. Como se ele acordasse e dormisse todo dia lá com vocês. Está muito bem, indignado. Nem tanto indignado juridicamente com a situação dele. Mas indignado com o que estão fazendo com o Brasil. É uma experiência extraordinária chegar, abraçar, beijar o Lula. E é muito emocionante sair, beijar e deixar o Lula cercado, fechado, injustamente condenado, inocente. E o nosso líder é todo o Brasil. Líder para sempre. Então, eu acho que foi... Eu tenho que agradecer. Muito obrigado por poder estar aqui. Conversarmos de muitas coisas. Escrevi tudo o que ele falou. Muitas coisas são observações que ele quer fazer privadamente. Mas o fundamental está aqui. Eu vou colocar no papel. Fazer circular. São ideias que ele tem, que ele desenvolve cada vez mais. Mas que são importantes a gente fazer circular cada vez mais amplamente. Então, muito obrigado pela possibilidade de ter vindo aqui. É como reencontrar o Lula. Logo depois da caravana, a quarta caravana, a gente fez uma grande manifestação em Curitiba. Bolsonaro falou que ia fazer uma enorme manifestação no dia seguinte em Curitiba. Tinha oito pessoas. Falou que ia limpar a escadaria da universidade e que a gente tinha sujado. Não deu nem para isso. Aí, na semana seguinte, rejeitaram as minhas corpos, decretaram a prisão. Enquanto o seguinte, o de Lula já foi tristemente nos sindicatos metalúrgicos. Ele se despediu de todos nós para ser trazido para cá. Nós vamos tirá-los daí. Vamos colocar no lugar que ele merece. No lugar que o Brasil merece. Muito obrigado. Lula livre! Lula livre! Brasil urgente! Lula inocente! Brasil urgente! Lula inocente! Brasil urgente! Lula inocente! Brasil urgente! Lula inocente! Brasil urgente! Queridos! Irmãos! Queridos irmãos! Eu tenho muito feliz. Eu fui o primeiro presidente argentino fugido do movimento obrível. E tenho por Lula um especial carinho. É o único amigo fora da Argentina. E, por fim, trabalhamos juntos muitos anos por a integración sudamericana. Há muitos anos, e eu o vi forte, mais forte que nunca, enojado com a situação, mas seguro que vai sair para conduzir a sua porta. Foi um dia muito importante para mim, com ele trabalhamos juntos muito tempo para construir a comunidade dos 10 países sudamericanos, em 2004, desgraciadamente, não se mantuvo essa unidade. Mas sempre lucharemos, e sempre estaré junto ao meu amigo, o único amigo que tenho fora da Argentina. Viva Lula, e estaré aqui, em Brasil, o dia que saiba, mas saiba como deve sair um homem de bem, não negociando a liberdade, não negociando a liberdade, a dignidade, a dignidade não se negocia. Essa é a posição do meu amigo Lula. Quero deixar a todos vocês um abraço, um forte abraço de um irmão argentino. inglês Kerry hã hã Obrigado.